Oi! Uma só alegria Eternos doutorismo Na avenida sete Na paz é suficiente Carnavalia Carnaval na Bahia Mudava a vida Mudava a vida Mudava a vida Maravilhosos! Comem comigo! Maravilhosos! Eu vou Atrás de um trio Elegre Dançar Deu um toque Quando vou Curtindo Minha 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 E aí A faça vai começar Só uma dor se agita Uma só liquinha Bebemos, doutor e os mar Na avenida sete Está mais ressurgente Camarro, palma, brilhar Cada paula, marinha Canta, camara, brilhar Nunca me deixe dançar Corre em duas Atrás do clima elétrico Dançar ao mesmo toque do atuador Corre em cinco mil anos e me deixe dançar Corre em dois É um dia 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 Eu preciso te falar 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 Te encontrar de qualquer jeito Eu preciso te falar 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 Boa noite Boa noite, meus queridos Sejam todos muito bem-vindos Boa noite incrível Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Ternizar significa Ternizar significa Conectar também Então liga a câmera Para a gente poder ver Não importa onde você está Não importa O que você está fazendo O que é que tem ali O importante é você conectar aí com a gente Olhando olho no olho Maravilha Maravilha Várias câmeras Várias câmeras conectadas no Zoom Se você quiser vir Para cá Para a sala Não sei se estou Eu não estou precisando Maravilha 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 Já tem muitas pessoas Boa noite Chegando mais gente Boa noite, pessoal Boa noite Boa noite Maravilha Olha, nós queremos aqui Começar Essa noite Vai ser uma noite memorável De comemoração De confraternização De agradecimento De agradecimento Principalmente De agradecimento Nós vamos estar aqui juntos Eu, Celiane E vocês Pensando O quanto foi importante Nos encontrar Durante esse ano de 2022 Celiane 2022 Foi um ano desafiante Muito desafiante Esse ano de 2022 Mas antes de falarmos Dos desafios de 2022 Vamos falar um pouquinho Sobre confraternização Ao longo desse ano Nós buscamos a possibilidade De viver fraternalmente Com as pessoas Então, quando chega No final do ano Nós falamos muito Em confraternização Mas a confraternização Ela já vem se repetindo Ela já vem acontecendo Ao longo do ano Quando a gente entende Que confraternização É viver fraternalmente Com os outros E com os seus E por que não consigo? Talvez esse nome Confraternização Tanto nos chame atenção No final do ano Porque é no final do ano Que a gente busca Quais foram os momentos Que a gente viveu Fraternalmente Com a gente mesmo E por que não? Por que que a gente Muitas vezes Durante o ano A gente não correspondeu Às nossas próprias Expectativas Então, olha só Vamos lá Vamos falar um pouquinho Dessa possibilidade De estarmos Cada vez mais Vivendo Fraternalmente Conosco As pessoas Ao longo da idade Ao longo das suas vivências Elas buscam Esse estado De viver fraternalmente Então Uma das minhas Missões de vida Especificamente Como seminário Seja seu terapeuta É ajudar As pessoas A encontrarem Dentro de si Um estado De harmonia Ágil que houver E isso Estar ligado A viver Fraternalmente Consigo Então agora Vamos falar Dos desafios Quero aproveitar Aqui Para a gente Falar dos desafios Eu quero chamar Um de nossos Regionais Também Para estar conosco Falando sobre isso Ele que viveu Um ano De muitos desafios De muito crescimento É para o Miguel De amadurecer Então eu quero chamar Aqui o Miguel Para estar conosco Falando um pouquinho Para a gente Sobre Os desafios Que nós vivemos Durante esse ano Boa noite Miguel Está frio aí Em Portugal Miguel? Está sem um óbvio Agora sim Agora está Boa noite a todos Boa noite a inteira Comunidade aí Do ICP Sobretudo Boa noite a ti Do ICP Emiliano Também está A minha família Portuguesa Que está presente Forte e forte Também A família De Portugal De Copa É falar Miguel Miguel Liga novamente O teu áudio Por favor Miguel Pronto Vai O som que eu estava É muito baixo Mas eu acho que o teu gancho Foi mesmo falar de desafios Não foi mais ouro Então Falar de desafios Como é que foram os desafios Desse ano de 2022 Em Portugal O que te trouxe De amadurecimento O que essa malta Que está aí Nos ouvindo Te acompanha Que tem você aí Como uma referência Pode entender O significado Desafio Falar em 2022 Neste ano É mesmo falar de desafios Desafios Que foram surgindo Ao longo do tempo Ao longo deste ano E que a cada momento Nos fez a nós A família do ICP Porque nós aqui Fazemos questão De fazer isso Apesar de nós Termos a nossa equipa Do ICP Portugal A cada treino Aparecem sempre seres humanos Que começam a fazer Parte instantaneamente Daquilo que é O nosso universo E daquilo que é A nossa família O maior desafio Foi nós entendermos isso Eu Sobretudo na liderança Do projeto E a equipa Que acompanha Desde o início Foi entender Da importância Que de facto Tem o ser humano Que entra por aquela sala Adentro Nós começamos Por cada vez Que se abria a porta De um treino Ou de uma formação Dizermos para a equipa Que a partir dali Nós não contávamos Quem contava Era para o ser humano Que ia entrar por aquela porta E a nossa entrega A eles Era feita De uma forma E é feita De uma forma É? Não, não Era para ter chegado De uma forma Ah tá Que o meu celular Estava lá embaixo Não sei Ah, está aí Está aí o micro ligado É estou com azul Ah não, ó cá pá Estava-me a dizer Que aquela entrega Ok Que aquela entrega É feita É feita Um fim de semana E nós tivemos Que entender Que esta entrega Tinha que ser Uma entrega Que tinha que ser Mais do que Aquele fim de semana E o impacto Contar com a equipa Que eu tenho em Portugal Foi fundamental Foi fundamental Porque nós tivemos Que agilizar o processo No que diz respeito A acompanhar As pessoas Que são Do universo Tivemos que Que acompanharmos Estas mesmas pessoas Naquilo que eram Os desafios Da vida dela E nós Em o último instituto Fomos em meio de recente Muito Fomos em meio de recente Sobretudo Chegamos ao final do ano Com a perfeita noção De que Nós seres humanos Somos únicos E que na individualidade De cada um É que se consegue Criar um coletivo Forte e valente As muitas Formações Neste ano Foram muito importantes Nós no instituto Já tivemos que mudar Duas vezes de hotel De sede Foi um desafio Também para nós Amadurecermos Percebermos Que o que conta De facto É a nossa essência Portanto No final de 2022 Chegámos à conclusão Com tanta obra feita Entre Portugal E o ICP A crescer da forma Como temos crescido Somos de facto Muito abençoados Por termos vivido Este ano Da forma como vivemos E termos amadurecido Da forma como amadurecemos E termos descoberto Pessoas fantásticas Que chegam ao nosso seio E que Mais do que elas pensam Ajudamos-nos A transformar as vidas Mas elas também Acabam por transformar A vida do ICP E de cada um de nós Que eleva até o treino Maravilha Por que que eu pedi Miguel Para a gente começar Falando de desafios Eu acho que O momento Ele é muito oportuno Para que nós Nós possamos Pensar Em 2023 Como uma colher Colher Que nós vamos colher Em 2023 Nós precisamos Passar por uma Plantação Para se plantar O que plantamos Realmente enfrentamos Alguns desafios Amadurecimento Ele aconteceu Para todos nós Eu acho que Nesses desafios Que a gente Amadurece verdadeiramente Que a gente Acaba encontrando A possibilidade De darmos um salto Maior Tem muita gente Que diante dos desafios Desiste Isso não há hipótese Pelo que eu conheço Você Não há hipótese Na tua Estratégia Não há hipótese Dentro do ICP Para alguns De nós Porque Verdadeiramente Estamos pautados No propósito A Selene acabou De falar Sobre O propósito Dela Conselha Silveira Pedro E o propósito Do Instituto É esse Enfrentar os desafios Levando cada vez Mais A nossa Mensagem De transformação Para as pessoas Então eu queria Abrir essa Confraternização Com você Porque nós Vemos muita coisa Obviamente Com todos os outros Regionais Mais específico Portugal O chegar Onde está chegando Em termos de Maturidade E eu Pude comprovar Isso Pude comprovar Quando cheguei Aí E vi Todo o trabalho Desenvolvido Por você E sua equipa Então isso Foi um motivo De muita alegria Para nós Do Instituto Ver Essa maturidade Que você já está aí Num curto espaço De tempo Isso só é possível Quando se enfrenta Verdadeiramente Os desafios Está certo Agora A possibilidade De você falar Com a tua malta Que está aí Só te esperando Desejar o que Para essas pessoas O que eles podem Esperar Para 2023 Miguel Olha 2023 vai ser Um ano cheio De novidades No ICP Cá em Portugal Para já Vamos ter Outros Dois ciclos De formações Trazidos por Tipo Celiano Que vai ser Uma benção Para quem já está Vamos repetir O nosso Partista PNL Isto já é Grande espera Vamos ter O hipnose Quem sabe Se não teremos Mais uma surpresa Ou não Vamos ver O que é que surge Você já quer Essa surpresa Ou não Vamos ter O LCP Jovem Lançado em abril Alteramos a data O LCP Jovem Lançado em abril Vai ser Administrado Pela nossa Celiano Junto com as Formações Vai ser Algo fenomenal Acontecer Vamos ter Dia 14 de janeiro Day Training Que é algo novo A surgir no instituto Também Vamos ter A ativação Do vendedor Próspero A acontecer Em março Vamos ter O nosso Segundo ciclo De mente Próspero Nossos treinos LCP Vão continuar São 13 treinos Programados Para este mês 12 treinos Programados Para este ano De 2023 Queremos também Fazer o Super Líder Que é algo Que nos entusiasma Fazer após a tua Vinda de Abril E portanto Temos que reprogramá-lo E queremos fazê-lo No encerrar do ano E quem sabe Se a gente põe O que vem em 2023 Não convence Os regionais A virmos fazer Aqui os prémios Reciprocidade a Portugal Esse é o meu Objetivo Mas vamos ver O que é que acontece Precisamos Opa E aí pessoal Cadê os regionais Já vi Para o Palminha Cadê os regionais Para aceitar O convite Do Miguel O Nari O Nari Já tem Tem Sergipe Está aí Tem Rio de Janeiro Tem Alagoas Olha que eu vou Olha que eu vou Vamos juntos Mas é Mas Olélia Deixa só Eu vou só terminar Por dizer Algo Que nem a propósito Acontece hoje E isto tem Há coisas Que em Portugal Nós dizemos Que são do caraças Quando tu À tarde Ontem Me falaste E reforçaste A ideia De nós Estarmos juntos Hoje Na compaternização Eu tentei Sempre descobrir Alguma coisa Para dizer Que não fosse Minha Porque modular Faz parte Do meu ser E por falar Olha quem aparece Aqui na imagem Poliana Só por isso Aparece Mas havia um senhor De nome Exanar antes De nascimento Nem a propósito Hoje deixou a nação Brasileira bem triste Mas que ele tem Uma frase Que eu tenho Posta No meu Molesk E no meu Caderno De dia a dia E que Eu deixo como nota Para nós regionais Mas sobretudo Para todas as pessoas Que entram no caminho Do ICP Ele dizia Na sua sabedoria Que o sucesso Não acontece por acaso Ele é trabalho duro Perseverança Aprendizagem Estudo Sacrifício Mas depois eu dizia Que é o mais importante Que nós levamos em Portugal E eu agradeço A cada um de vós Que fez parte Alguma vez da vida Aqui do ICP em Portugal Porque ao entrar Naquela porta do treino Ou de formação Entendeu isto Ele dizia Que acima de tudo É o amor Pelo que você está fazendo Ou aprendendo a fazer Este amor É aquilo que é O nosso valor máximo Dentro do ICP Portugal Quando a sala está cheia Quando não está Quando corre tudo bem Quando há muito a melhorar É o amor Que é a essência Como nós chamamos aqui Que é aquilo que nós Comos em cada momento Que estamos a fazer Aquilo que fazemos Ou que somos ensinados E com isso Aprendemos a fazer melhor Portanto isto é Isto é para tudo na vida O ICP Portugal Tem sido feito assim E isso sim Mas o ano passado A decisão foi tomada De forma consciente Haja que houver O ICP algo Para permanecer Em Portugal E é legado Nosso para ficar Meu e da fantástica equipa E dos alunos maravilhosos Que estão aqui Presentes convosco hoje Por isso Abençoado o dia Que o ICP Tomaram a decisão Abençoado A nossa troca de mensagens Para me carregar Com este desafio Que eu faço isto O que move mesmo É o amor que eu tenho Pelas pessoas E aquilo que Enfim Foi um dom Que carreguei Pela genética Dos meus pais Saúdo a todos Um ótimo 20, 23 E sobretudo Aos meus regionais E à minha família De Portugal Que está aqui presente Um gigante Um gigante Um gigante Bem ágil A todos vós Tá bem Beijo no vosso coração Agora não vou falar mais Para você também Miguel E eu agradeço Você ter nos lembrado Desse ícone Desse brasileiro Que talvez seja aí Um dos mais ilustres A qual deixa um legado Que é o Pelé A qual você citou Tão bem E que nos deixa saudade Mas a certeza do legado Que ele Nos presenteou Ao longo de sua vida Ao longo de sua carreira Permanecerá para sempre Para todos nós brasileiros Sobretudo para o mundo Porque o Pelé Não era mais Só do Brasil O Pelé Era do mundo Hoje eu estava vendo Um repórter falando Sobre quantas vezes Cobrindo Em lugares Inóspitos Em países Que muitas vezes A forma de tratar O estrangeiro É ruim É difícil E ao citar o nome do Pelé Tudo se transformava E ele falava isso Com lágrimas dos olhos Com tantas as vezes Que ele usou o nome do Pelé Para ser bem recebido Em países distantes Inóspitos Em situações muito difíceis Caóticas Até de guerra Quando falava no nome do Pelé As pessoas abriam um sorriso Recebia muito bem Enfim Então isso é o que ele vai apresentar Para o mundo Então muita gratidão Você ter lembrado aí Do nosso querido Pelé Que nos deixou hoje Em matéria Mas em espírito Permanece E principalmente Com o seu legado Muito bem Eu queria aproveitar aqui E fala pra gente O que que significou Esse ano pra você O que que significou Essa conexão com o ICP O que que o ICP Pode Na tua visão Alcançar No ano de 2023 Vamos lá Olá Boa noite a todos Boa noite Olá Muito boa noite Eu sou muito grato Meu nome é Mário Tomás Estou a ligar aqui Portanto Liguei-me a voz Aqui De Portugal Quero expressar Uma profunda gratidão Ao meu querido amigo Miguel Pesqueira E a toda a sua equipa Que foram realmente De uma Epá De uma benção Indescritível Isto Isto permitiu-me alcançar Um nível De transformação Pessoal Muito 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 forte Pelo qual E para o qual Eu sou Eternamente grato Sou Com algum Percurso Do ponto de vista Das dinâmicas De interação Meditação Etc Já com algum Com algum Enfim Com algum Permita-me Uma expressão Com algum Currículo Já passei Por muita Interação Por muita Dinâmica De consciência De tomada De percepção Interior Mas basicamente Venho 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 Transmitir Ao grupo Ao coletivo Que nos possa Estar a ouvir Que nunca vivi Nada com tal Intensidade E que me Tenha Permitido Ficar com o coração Tão cheio Como Como o sinto Atualmente Portanto sinto-me Como pessoa Que aquilo Que eu Experienciei No curso No curso No treino Vamos chamar O nome Que for mais Conveniente Aqui à Diurética Do ICP Foi algo De Enfim Foram Os números Do euro Milhões Espiritual Digamos assim E algo Para o qual Eu estou Profundamente Grato É esta A minha mensagem Não queria deixar De passar Esta oportunidade Sem Portanto Sem Sem dizer O que vos estou A dizer Sinto que foi Uma porta Estou extremamente Curioso Para a porta Que vem a seguir Nomeadamente Do practitioner Que Que faz questão De Assim Deus me ajude E obviamente A minha vida O permita De poder Criar mais Esse alicerce Mais Mas essa Ligação A família ICP Portugal E portanto A forma Como vocês Nos fazem sentir Quer dizer Isto é qualquer Coisa Que Eu me recordo Que Na parte Final Do nosso treino Eu abracei-me Ao Miguel E E Não conseguia Verbalizar Nada Porque realmente Acho que Cheguei àquele ponto Em que Aquilo que eu estava A sentir Não era Verbalizado A nível De intelecto E ainda hoje Sinto Uma profunda Dificuldade Em Encontrar As palavras Certas Em Quer dizer É difícil Porque isto é realmente Uma experiência Única E portanto Tanto ao Miguel Pesqueira Como a toda a Equipa Que nos acompanhou Durante o fim de semana Que tivemos a oportunidade De desenvolver Este treino É pá Tenho um nível De reconhecimento E de amor E de gratidão Muito grande E queria expressá-lo Publicamente Aqui desta forma Para todos vocês Ok E E já não digo Mais nada Receba meu carinho Aí Viu Mário Receba meu carinho Meu abraço Principalmente Minha gratidão Você ter Trazido aqui Um pouquinho Da sua experiência Vivida com o Miguel E eu sei exatamente O que você Mas o último Para o Ricardo Você traduzindo Isso nas suas palavras Eu costumo dizer Para as pessoas Quando não souber O que falar Celebre Celebre Vibrando Sentindo Porque a celebração É a expressão Máxima Da gratidão Então Quando a gente celebra E celebrando Com um abraço Como você mesmo Diz Ao término Do treino Você deu um abraço No Miguel Eu tenho certeza Que esse abraço Foi recheado De celebração Portanto Vocês estavam ali Vivendo uma conexão A vibração energética Baseado no que existe Mais profundo No ser humano Que é o amor Porque Viver uma experiência Como nós vivemos Dentro do LCP Tendo o resultado Tendo o resultado Tendo o resultado Que a gente tem Só se alcança Essa profundidade Que você acabou De nos trazer Se você conectou Com a sua essência E na sua essência Aliás Na essência De todos nós Sim Ela é constituída Do mais puro amor Então esse é o sentimento Mais nobre Que nós podemos Ter Ao recebermos Algo De alguém Então Um bem-aja Para você Usando aí Com todo o respeito Com permissão Usando aí A expressão De vocês Um bem-aja Diga Miguel Se me deixares Vou só obviamente Devolver as palavras Do Mário a ele Você foi citado Então você tem direito A réplica É que nem Um barra de tribunal Quero ser ouvido Pelo nome citado É a minha defesa Então a minha defesa Dizer que O Mário É É daquelas pessoas Que Faz tudo valer a pena Estão todos Na sua essência Mas o Mário O Mário É É sem sombra De dúvidas E toda a equipa Reconhece isso E toda a família Do ICP Reconhece isso Alguém Que veio Para o meio de nós E que viveu Aquilo que tu estás a dizer Que é a essência dele E a essência dele Que ele descobriu Ele permanece De uma forma Tão pura Tão genuína Quanto está connosco Que eu disse isso Ao Mário Mário No treino a seguir Só restou a mulher Os dois irmãos E o melhor amigo Ou um dos melhores amigos E acho que não foi mais Porque nunca havia lá mais Ele não teve tempo De falar com mais pessoas Mas de facto Não é só isso Que nos faz amar tanto o Mário O Mário É mesmo muito querido Por nós A equipa toda Reconhece-o como sendo Uma pessoa muito especial Que se aproximou Do ICP E portanto Mário Eu já te disse A ti pessoalmente Vou-te agradecer agora Publicamente A tua existência E dizer-te Que nós equipas Olhamos para ti Como uma âncora De paz De serenidade E de gratidão E por isso Faço-me-lhes as palavras Bumazul Não há nada melhor De comemorares Quem és A pessoa que tu és E quem tens ao teu redor Porque é a maior forma De gratidão Que tu tens para connosco A gente integra Mas acima de tudo Devolve Porque o mérito é teu Está bem meu querido Maravilha Do coração Muito bom Obrigado Olá boa noite a todos Olá boa noite Brasil Olá boa noite LCP Portugal Bem eu não podia deixar De pedir para falar já Porque eu fui Aliás sou Um dos Um dos amigos Do Mário Que fui pescado Para ir para este fim de semana De treino Só com a premissa De que tens De que ir E vindo do Mário Eu fui Já disse isto No treino Que tivemos Para mim foi O melhor fim de semana Da minha vida Cada célula Do meu corpo Não sei expressar De facto O que é que sentiu Sei que me senti Não sei Senti-me tão bem Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Que Não há palavras Para descrever Aquilo que se passou Dentro de mim Entreguei-me Entreguei-me De corpo e alma No mais profundo Ou na mais profunda Essência Que Que tenho E consegui Ter sensações Excessos Excepcionais O Miguel O Miguel É um líder O Miguel O Miguel É especial E quero dizer Que estou muito grato Eu não vou ocupar Muito mais tempo Porque há muito Há mais pessoas Que querem falar Como é óbvio Só dizer Que Que me senti Mesmo muito feliz E que Estou muito grato Por Por ter Tido este Fim de semana E com certeza A minha vida O meu corpo Físico e espiritual Vai Rular De forma Completamente Diferente Agora avante Muito obrigado Bem-aja Um e um Feliz ano Para todos Maravilha Receba também Da mesma forma O nosso abraço Aí José Muito carinho Com você também Tá Grande abraço E bem-aja Para você também É isso aí gente Olha Está só começando Tem muita novidade Aqui inclusive Tá Quer dizer para você Daqui a pouco A gente vai Vai começar a falar Sobre o prêmio Reciprocidade Exatamente Esse prêmio lindo Maravilhoso Que o ano passado Fizemos uma festa E esse ano Estamos aqui Para fazer essa nova festa Com esse prêmio Reciprocidade Quem será que ganhou Esse prêmio Não sei Não faço nem ideia Ainda Estão computando ali A produção Ainda está computando Enfim Bom Mas alguém Quer falar Quer abrir o microfone E falar gente Ó Eu quero dizer para você O seguinte Aí é um dado técnico Tá Aquele que levantar a mão Abre a câmera Senão o sistema Não é conhece E você está pedindo Para falar Certo Eu vi que algumas pessoas Levantaram a mão Mas eu fui procurar E não estava com a câmera Aberta Então quem levantar a mão Então quem levantar a mão Por favor Abre a câmera Para a gente poder Identificar Quem realmente quer falar Então vamos dar sequência Vamos dar sequência Vamos sim Para dar sequência Eu quero aproveitar também E falar para vocês Uma novidade Que nós lançamos esse ano Que é Deixa eu até Vou até mudar de câmera aqui Para ficar mais Próximo de vocês Que é o café da prosperidade Isso aqui é um complemento alimentar Aliás um suplemento alimentar Melhor dizendo Ele tem algumas propriedades de queima de gordura De trabalhar a questão cognitiva Foco Enfim Então ano que vem A gente vai fazer um trabalho forte aí Junto com vocês Alunos Sobre o café da prosperidade Então Só para colocar no radar de vocês aí Que o ano que vem A gente está aí Firme e forte Com o café da prosperidade Muito bom Celiane Está contigo Olha só E falando também de novidades E falando desses desenvolvimentos Das conquistas E do que a gente conseguiu aí Colocar dentro do Instituto Esse ano de 2022 Eu vou mostrar para vocês também A essência A essência que nós utilizamos Dentro Opa Sabe o que ela está fazendo, gente? Ela está desvendando Um dos nossos segredos É Um dos segredos Essa essência, gente Ela passou por todo um estudo Só para vocês saberem um pouquinho Da criação dessa essência Esse laboratório Ele é aqui de Belo Horizonte Então Foi feito todo um estudo Do que nós gostaríamos Que as pessoas sentissem Ao se conectarem Ao sentirem Esse cheiro Eu respondi um questionário De 280 perguntas Para chegar nessa essência Então assim A gente aprende cada vez Um pouquinho mais Sobre o poder das âncoras Os pratígenes sabem Quanto é forte O poder das âncoras Então esse cheiro Do instituto Ele é um cheiro Que foi desenvolvido Para que No mínimo As pessoas Tivessem acesso Dentro delas De uma sensação De empoderamento Não existe ninguém Que sinta esse cheiro Que não sinta algo bom Imagina associado A um momento Que fica eternizado Para a vida De quem vive O LCP Ou para quem vive As formações Ou para quem vive Os seminários Então essa é a pequena História Dessa essência Do instituto Consciência e prosperidade Detalhe Essa fórmula Essa essência É de propriedade Do nosso instituto Ninguém mais tem Você não consegue comprar A não ser que nós Passamos a autorização Para que lá Aonde ela foi desenvolvida Eles possam te atender O teu pedido Então você não encontra Ela por aí Tá bom? Então aproveita também Para estar Nesse ano de 2023 Com essa essência Dentro dos seus Treinamentos Dentro do seu ICP Na verdade gente Por que é importante A gente estar trazendo Para vocês Uma curiosidade como essa Dentro do instituto Nada é por acaso Tudo é devidamente pensado A essência não é Para ser vendida A gente não vende essência Não é o nosso objetivo O aluno quer comprar a essência Não é vendido A essência é utilizada Dentro dos eventos Dentro dos treinamentos Das formações Dos seminários Do instituto Exatamente É um componente a mais Para o desenvolvimento Da consciência Da prosperidade Todo esse estudo Que a CLN acabou de trazer Para vocês Que foi feita Através de um questionário Através de uma entrevista Através da busca Da missão E do propósito Do instituto Foi justamente Para chegar No que nós conseguimos Chegar com a essência Eu não sei se vocês Têm conhecimento Já ouviram falar Na aromaterapia Mas é baseado Em estudo Então não é por acaso Que nós utilizamos A nossa essência É justamente Como um componente a mais Para expandir A tua consciência De prosperidade Então tudo dentro Do instituto Ele é devidamente pensado Antes de ser levado Até vocês A gente vai trazer Mais algumas curiosidades Sobre bastidores Do instituto Para que vocês possam saber Como é que funciona O ICP Tá bem? Maravilha Vamos dar continuidade Aí Celiane Já já tem Nós vamos Desvendar aí O segredo Do prêmio Resprocidade Desse ano Deixa eu mudar De câmera aqui Botar uma câmera Mais aberta Para que as pessoas Possam também Ver a Celiane Como ela é Linda Não é? Minha esposa Maravilhosa Maravilha Então vamos lá Eu quero trazer Para vocês agora Um pouquinho Das estatísticas Que nós vivemos Esse ano Nós começamos falando Sobre os desafios O tanto que 2022 Foi um ano desafiante Para todos nós Quando eu digo Todos nós Eu não estou me referindo Apenas ao ICP Eu acho que No âmbito Nacional Sobretudo aqui No nosso país Acredito que também Aí em Portugal Vocês devem ter vivido Reservadas proporções A alguns desafios Mas aqui no Brasil Foi um ano Muito desafiante Para todos nós E como eu disse No começo Desafio a gente enfrenta A gente vai para cima A gente busca Quais são os recursos Que nós já temos Para ultrapassar Esses desafios E quais são os recursos Que nós não temos Porque se eu também Necessitar de algum recurso Que eu não tenho Eu tenho que buscar Eu tenho que ter a humildade De entender De compreender Qual é o recurso Que está faltando E ir lá e buscar Isso nós fizemos muito Né, Senea? A gente estudou demais A gente buscou Novas possibilidades A gente trouxe Novas perspectivas Para o Instituto O Instituto está aí Quase completando Dois anos De realização Já estamos Com mais de um ano Também aí Em Portugal Porque quando começamos O Miguel já se chegou Perto da gente Já foi ali Começando a história dele Já se conectou Com as formações Já foi para Teresina Aqui no Brasil E já desenvolveu Todo um trabalho Ao longo desse período Bom Mas os números De 2022 Apesar de todos Os desafios vividos E vencidos Nós chegamos A números expressivos Senea Números expressivos Sim Muito expressivos Muito Porque Olha só Falando ainda De desafios Mas uma coisa Que eu estava pensando Hoje Em relação aos desafios É Nós Durante esse ano Vivendo os desafios A gente atribuiu Muito desses desafios A essa grande surpresa Porque nós fomos Surpreendidos Com algo Uma pandemia Então Muitos dos desafios Nós responsabilizamos Essa vertente Do que aconteceu Mas uma coisa Me chamou a atenção Eu pensando Nos desafios Eu quis separar Quais eram Os desafios De 2022 Que estavam se repetindo Ou seja Eu já vivia Em anos passados Antes de acontecer isso Os mesmos desafios Quais foram Os desafios Que pra você Se repetiram Nesse ano De 2022 Que até ampliaram Que pra justificar Muitas vezes A gente acha Aquele culpado A gente responsabiliza Um caso Um fato Ou alguém Então vale a pena Também pensar Um pouquinho Sobre quais são Os desafios Que te acompanham Ao longo Dessa vida Jornada do herói E quais são Os desafios Realmente novos Nós tivemos Muitos desafios Novos Alguns se repetiram Claro E a gente ampliou A consciência Sobre isso E fomos buscar Como você falou Estudar bastante Aprender coisas novas E aprender também Lidar Com outro público Com outras pessoas Outros perfis E nós Crescemos muito Durante esse ano De 2022 E esses desafios Nos oportunizaram A dar ainda mais valor Aos eventos Aos treinamentos As formações Tudo que a gente conseguiu Realmente realizar Nesse ano De 2022 E olha só Nós conseguimos Realizar Muita coisa Nós Nós mesmo Todos nós Sozinho A gente sabe Que a gente não chega A lugar algum Podemos até chegar Mas demora bastante Quando a gente se junta Essas realizações Que a gente vai colocar Agora aqui As estatísticas Para vocês Elas só foram possíveis Por quê? Porque a gente é um todo Quando a gente se junta Realmente Verdadeiramente A gente consegue Contribuir Somar E os números Crescem Os números Aumentam Então Olha só Nós conseguimos Realizar Nesse ano De 2022 119 Eventos 119 Eventos Galera E nós não estamos Trazendo esses números Para a gente se gabar Como se diz aqui No Brasil Não Não sei como é Que seria Essa expressão Aí em Portugal É mais Para que todos nós Que estamos aqui hoje E para aqueles Que não conseguiram Estar conosco Se sinta Parte Dessa história Porque Como o Sereno falou Sozinho não dá para ir Demora muito E eu Particularmente Eu não sei Andar sozinho Já passou Esse tempo Já passou Esse tempo De eu achar Que eu era Uma ave Que voava Alto Sozinho Já passou O tempo E eu quero Estar cada vez Mais conectado Com pessoas Conectado Com a essência Humana Então Esses números Que nós vamos Trazer aqui É para que vocês Também Se sintam Parte Dessa construção Porque isso é uma construção E eu gosto muito Da metáfora da casa Quando a gente vai construir Uma casa A gente começa Pela base Pela base Pelo alicerce E a gente A partir desse alicerce Bem fundamentado Bem construído A gente começa A subir as paredes Da casa Não dá para a gente Ir logo para o telhado Sem ter cuidado Das paredes Sem ter cuidado Desse alicerce E aí depois Desse telhado No lugar A gente vai para o acabamento Então o que nós estamos Aqui construindo Ao longo desses Dois anos Quase dois anos É o alicerce A gente está alicerçando Todo esse propósito Toda essa história Do ICP Brasil E Portugal Então Diante desses Números A felicidade É muito grande Para a gente Diante dos desafios Que nós enfrentamos Da maturidade Que nós alcançamos E chegar com esses Resultados Que a gente chegou 119 eventos Gente E não foi O Azulo que fez Não foi a Celiane que fez Não foi o Miguel que fez Que já falou aqui Nós temos outros regionais Aqui Foi uma construção Em conjunto Então todos Todos fizeram parte Eu digo muito Para os nossos regionais Nós precisamos Cada vez mais Despertar Para a visão Do ecossistema Um ecossistema Se constrói Cada um Contribuindo Com o outro Não dá para ficar Fazendo apenas A sua parte Um ecossistema Se um Deixa de Contribuir Com o outro Ele coloca em risco Todo o ecossistema Então esses números Não são meus Não são da Celiane Não são do ICP Nacional São De todos nós Inclusive você Que está aí nos assistindo Que é aluno E o ICP Que também Contribuindo Também fez parte Que aliás Lembrando o seguinte O prêmio Reciprocidade Daqui a pouco Eu vou falar Por que surgiu O prêmio Reciprocidade Ele tem a categoria Aluno também A gente também Vai premiar Um aluno Um aluno Do instituto Porque Reciprocidade Se faz Mutuamente Então daqui a pouco Eu vou falar um pouquinho Da história do prêmio Complementando Essa questão Dos números Celiane 119 eventos Sendo que Desse 119 24 foram Formações Sim Aí a gente tem Formação em Pratista e PNL A gente tem Formação em Constelação Familiar A gente tem O coach O coach Em duas oportunidades Que é o Life Professional Coach E o Business Executive Coach Nós tivemos Três turmas Esse ano Do coach Tivemos também Formação em Hipnose Nós estaremos O ano que vem Levando essa Formação incrível Que é o Hipnose Lá para Portugal Também Então o Master Para Tichin Tivemos duas Turmas do Master Um no Brasil E outro em Portugal E vamos ter Uma outra Começando agora Em janeiro Então 24 formações 24 formações Isso dá uma média De duas formações Por mês Lembrando Que dessas 24 formações Duas foram presenciais Lá em Portugal Não é isso Mas eu sei E as outras Todas as outras Foram aqui no Brasil Perfeito Então olha só Nós temos Como o Masuro falou Ele é pequeno Mas ele é grandioso Ele dá trabalho Ele faz com que Muitas vezes Você seja Até obrigado A separar Determinadas peças Que cabem Que não cabem E isso Causa na gente Muitas vezes Desconforto Durante a construção Desse alicerce Com os outros Com você mesmo As dúvidas Os grandes desafios E nós estamos Só começando Só Então Poder realizar Essa quantidade De formações Poder estar presente Em várias cidades Aqui do Brasil Como eu Nós não fomos Às vezes Ele foi sozinho Porque nós tínhamos Também o desafio Do custo O desafio Do investimento Então Tudo isso A gente conseguia Visualizar E sentir Com o pezinho No chão Cuidando De cada pedra Da qualidade Do que a gente Está colocando Nesse alicerce Então Sintam-se Acolhidos Abraçados E principalmente Responsáveis Por esses números Por essas estatísticas E Principalmente Pela quantidade Que você Conseguiu Impactar Chegar Na vida Das pessoas Através Dessa grande Porta Que se abriu Nesse ano De 2022 Então Nós tivemos 24 formações Tivemos 49 Treinamentos 49 Treinamentos Treinamento Significa o que? O LCP 49 LCPs Realizados Esse ano Gente Uma salva de palmas Para toda essa galera LCP no Brasil E em Portugal Por esse resultado 49 Treinamentos 45 seminários 45 seminários 45 seminários Aí eu vou dar aqui Um dado Que ela não Não queria dar E eu vou dar Nesses 45 seminários Gente Mais de 50% Foi o seminário Que essa mulher faz Seja Seu Terapeuta Então foram Mais de 20 turmas Do Seja Seu Terapeuta Realizado Este ano Em 2022 Então Palmas Marceliano Carvalho Eu também Maravilha Maravilha E ó Uma coisa também importante Nesses números Nessas estatísticas Não estão As palestras Que nós realizamos Também Nós espalhamos Palestras de inteligência Emocional Para todo lado Foram muitas palestras Eu lembro O Narielso fez A Josi fez A Josi fez O Miguel fez Eu fiz Muitas palestras Foram realizadas As palestras Não estão aqui Nesses números Não estão nesse número E ó Nós tivemos Novos alunos 868 Novos alunos 868 Novos alunos Chegaram Na nossa escola Chegaram Junto com a gente Na nossa família ICP Gente Isso é um feito Gigantesco É um número Muito bacana A gente que colocou Aí como meta Mil Chegamos muito próximo Da meta Como eu falei Os desafios foram muitos Foram muitos Mas a gente quase Alcançou aí A nossa meta De mil alunos Que eu havia colocado No começo do ano Mil alunos Eu vou repetir a meta Quando a gente chegar Na meta A gente dobra a meta Então esse ano De 2023 Nós vamos também Repetir aí Essa meta De mil novos alunos E cuidar Dos nossos alunos Que já estão Porque essa é uma Marca do ICP A gente cuidar De quem está conosco A gente valorizar muito Aliás São os nossos Tesouros São os nossos Parceiros De todas as horas São as pessoas Que estão conosco Sempre Por isso que Daqui a pouco A gente vai Divulgar aí Quem for o ganhador Do prêmio Reciprocidade Da categoria Aluno Aí eu quero agora Passar pra você Um número Que nós tivemos 868 novos alunos Porém Esses 868 Novos alunos São alunos diretos E os indiretos Nós chegamos A 4.340 Por quê? Porque cada pessoa Impacta com a vida dela No mínimo A média São cinco pessoas Quando a gente Multiplica esse número Por cinco Dá 4.340 Então olha só Aonde você chegou Aonde o ICP Conseguiu chegar Então pega Essa quantidade De alunos Que você teve Aí no seu instituto No ICP E multiplica isso Na sua regional Na sua regional É E multiplica por cinco Pra você ter aí Essa relação De a quantidade De pessoas Que você Interferiu Indiretamente Com os seminários As formações E os treinamentos Sensacional Sensacional Isso é muito verdadeiro Muito verdadeiro Que aliás Olha Nós temos aí Uma possibilidade De ampliar Cada vez mais Essa Transformação Na vida das pessoas Que é uma das Grandes Ideias Talvez um dos projetos Que eu Particularmente Vou mais me dedicar Vou mais me debruçar A ele Que é o ICP Academy O ICP Academy Ele vai Entrar Em 2023 Com uma força Muito grande Pra nós Aumentarmos O nosso conhecimento De PNE A partir de janeiro A partir de janeiro O ICP Academy Terá aula De segunda A sexta Ao vivo Todos os dias De manhã De segunda A sexta Das oito Da manhã Horário do Brasil As nove Então será Onze horas Aí em Portugal De onze Ao meu dia Então é um horário Que vai permitir Que as pessoas Estejam cada vez mais Se conectando Com esse conhecimento Da PNL Tendo acesso A informação Profunda Não tem coisa rasa Informação Que vai permitir Você que é praticante De PNL Você que gosta Dessa ciência Que modela Essa ciência Que usa Essa ciência Na sua vida Você vai poder Aprimorar cada vez mais O teu conhecimento Com essas aulas Ao vivo Serão aulas Com foco Em temas Para utilizar A ação da PNL No nosso dia a dia Então nós vamos estar Ao longo Desse ano Com aulas Ao vivo Todos os dias De segunda À sexta Das oito Às nove Da manhã Então se prepara Você que ainda Não faz parte Do ICP Academy Já começa a colocar Isso no radar Porque 2023 Vai ser um baita De um projeto Vai ser uma Grande oportunidade De você se conectar Com essa ciência Incrível Que você Que viveu Seja Um seminário Seja um treinamento Ou até mesmo Uma formação Vai permitir Aprofundar Cada vez mais Esse conhecimento De PNL Tem muita coisa Bacana aí Muita coisa Show de bola Maravilha Celiane Vamos chamar um regional Para falar com a gente Por favor Vamos lá Cadê meus regionais Levanta a mão aí Regionais Para a gente poder Chamar aqui Para estar conosco Vamos lá Marielson Boa noite Boa noite a todos Um pouquinho Gripado aqui Mas consigo falar E muito feliz Muito grato Sabe Assim Muito emocionado Porque Como a gente Sempre fala Você é de onde Marielson Fala pro pessoal Tem muita gente Que não te conhece Não sabe de onde você é Eu sou o Marielson Aqui do Rio de Janeiro Isso Faço parte do ICP Aqui do Rio de Janeiro Mas é muita Muita emoção Masulo Tá participando disso Tá Vendo como se materializa Tudo E a gente Conversa Nas nossas reuniões Que os desafios Que aparecem E traz ainda mais ânimo Para 2023 Eu mais do que nunca Tenho isso Com missão de vida E espero estar aqui No final de 2023 Já com Portugal Na minha agenda Já com bastante coisa Aqui no próprio Rio de Janeiro Acontecendo Que o Miguel Venha pro Rio também Que os nossos regionais Do Brasil Venham pro Rio também Fazer Essa turnê Que o nosso instituto Merece Porque é muito bom A troca A gente A gente fala com gente E nosso país é muito grande O mundo é muito grande E essa troca E quando ela É uma troca De experiência positiva De crescimento De descoberta De estarmos mais Cada dia mais consciente A prosperidade E a consequência E é isso que a gente Vive aqui A gente vive todo dia Quando respira Esse instituto Da hora de Acordar Da hora de dormir Muito obrigado A todos presentes Me sinto Extremamente grato Muita gratidão A Celiane A Mazulo A todos aqui Do nosso ICP E todos Muito bem-vindos A família Feliz 2023 A todos Um beijo No coração De cada um Maravilha Tá aí O Narielson Do Rio de Janeiro Carioca Com esse sotaque paulista É Disse que eu tô falando Narielson Foi maravilhoso Tá aí com você No Rio de Janeiro Foi incrível Nós vivemos aí No Pratijan E tivemos a oportunidade Também de conhecer Um pouquinho Aí a tua Tua essência A tua história Foi maravilhoso Foi mesmo Vivemos essa experiência Muito bacana Lá no Maracanã Me lembro muito bem Nós vivemos lá Um corinthiano E um palmeirense Na torcida do Flamengo Foi uma aventura Mas eu quero também Te agradecer Assim como agradecer Miguel E dizer que pra nós Do Instituto É uma honra Também recebê-lo Estar com você aí Durante esse período Foi incrível E tenho certeza 2023 Será uma oportunidade Muito grande Pra você Eu acho que o Rio de Janeiro Vai se organizar E vai aparecer Muita oportunidade De desenvolvimento pessoal De crescimento Eu que faço parte De alguns grupos De mentorias Alguns masterminds Da vida Tenho visto aí Muitos colegas De profissão Aí no Rio de Janeiro Se movimentando E vibrando Com as perspectivas Do Rio Então tenho certeza Esse ano Vai ser o seu ano É só focar Com certeza Focar em energia E principalmente Colocar gratidão Em tudo aquilo Que a gente recebe Porque a gratidão É o que nos move É o nosso combustível É o que faz Voltar A reciprocidade Acontece fortemente Quando há gratidão Naquilo que a gente Está recebendo Sempre dentro Do equilíbrio Entre o dá e o recebido E eu tive o prazer De fazer o último treinamento Com um aluno Que é o nosso guru Seu Arthur Romero Que está ali De blusa verde E ter nele Uma transformação Muito bonita Foi muito bom Foi de eterna Certeza Do que eu estava fazendo Ali A forma que tinha que fazer E ele se declarar Da forma que foi Né, seu Arthur? Foi muito bom E é a prova disso E por isso Que a gente está aqui Maravilha Arthur, um beijo Arthur Arthur é um irmão Muito querido Está aí Emocionadíssimo Está tudo bem Arthur? Tudo bem Tudo bem Que bom Na verdade Eu ia comentar Isso aí O meu nome Já foi falado É direito Eu tenho 78 anos E fiz um treinamento Parecido Há 12 anos atrás Inclusive Por coincidência da vida Com o Marielson O primeiro treinamento Em PNL Que nós fizemos E depois fizemos Como ele Eu fiz vários Cursos de formação Pratista Master Pratista E aconteceu Durante esses 12 anos O que não aconteceu Durante esses 12 anos É que nos treinamentos Eu não conseguia Renascer Então eu tive Essa grande Essa felicidade Essa grande oportunidade De no treinamento Do Marielson Renascer E outra coisa Que eu queria deixar claro Há comentários Enaltecendo Cada Head Trainer E eu gostaria De falar o seguinte Existe uma unidade Muito grande No ICP Então O nível De treinamento Do ICP Eu acho Que está Vamos dizer assim No topo E Do mesmo Igualmente Para todos Os Head Trainer Então parabéns Para o Mazulo Para a querida Cunhada Celiane E é isso Que eu tenho a falar Obrigada Arthur Grande abraço Querido Abraço Show de bola É isso aí Conseguiu aí Renascer com o Nariels Nas mãos do Nariels O Nariels fez uma formação Com uma pessoa aí Que eu não conheço bem Formação em renascimento Não sei onde foi que ele fez O rapaz é bom O rapaz é bom O rapaz é bom, né Bom Legal demais Estou vendo aí Alguns regionais Vamos lá, regionais Quem mais? Mais algum regional Que quer se manifestar? Levanta o bracinho aí A mãozinha Para poder falar Para a gente poder trazer Ó Maravilha Vou falar mais um Opa Cadê você? Boa noite Boa noite Boa noite Pauliana Aqui de Alagoas De Arapiraca A cidade mais maravilhosa Desse mundo Que os outros Descobrem Aliás Estou com saudade Maravilhosa Maravilhosa Vem, vem, vem Vem pra cá Realmente falar um pouco Desse 2022 Que foi um ano Extremamente desafiador Um ano incrível Onde Onde Em HT Maravilhosa Desculpa Eu suspeito De falar Meu DJ top Mais maravilhoso Do mundo Então 2022 Foi um ano incrível Está finalizando o ano E um ano Assim Que houve a possibilidade De muitos Muitos E gigantes Aprendizados Em todos os contextos Da vida De mãos dadas Com o ICP O que é mais Incrível O ICP Nos proporcionou Uma possibilidade De crescimento De conquista De autoconhecimento Que são Incríveis Uma possibilidade De expansão Gigante De consciência De forma A entender Realmente Como o Miguel falou E falou muito bem Da nossa Do nosso propósito Da nossa missão Do nosso comprometimento E de Para que Nós realmente Viemos Para esse plano Para evoluir E levar A evolução Para contribuir Com a vida Das pessoas E como é maravilhoso Como é gratificante Como é prazeroso Fazer parte Da família De ICP É muito Forte É muito Impactante É muito Realmente Prazeroso Como eu já falei Fazer parte Da família ICP É você Saber Que está Caminhando E crescendo Como eu coloquei De nosso A gente fez O aniversário Do ICP Alagoas Aqui em novembro E como eu falei O nosso bebê O ICP Nacional É um bebezinho Um pouquinho maior E o nosso ICP Aqui em Alagoas É um bebezinho De um ano E um pouco E que Vem de mãos dadas Com todos esses gigantes Aí caminhando Fortalecendo E uma coisa Que Mazulo Falou E algo Que eu venho Refletindo Muito Esses dias Realmente 2023 Eu acredito Que será o ano Da colheita Da colheita Pra todos nós Porque nós Estamos no caminho De semear Muitos bons frutos Frutos da prosperidade Frutos do amor Frutos do comprometimento Frutos da conexão Eu acredito muito Na conexão Entre as pessoas E como também Celiane colocou Que a gente não consegue Nada sozinho Então de mãos dadas Nós vamos agora Em 2023 Colher Tudo aquilo Que nós estamos Semeando já Há um pouco Mais de um ano O ICP nacional Quase dois anos Então será um ano Incrível Será um ano De prosperidade Com muita Consciência Com muita felicidade Com muito mais Conexão Então minha gratidão Aqui a todos Mazulo Celiane Todos os regionais Todos os nossos Alunos Que sem eles Sem eles Não seríamos nada E graças a eles Estamos aqui E aprendemos Cada dia mais Porque a gente A gente aprende Muito Tchau É incrível Então gratidão A cada um Do que passou Pelo nosso caminho E que ainda Virão aí Pela frente Pela frente Pelos próximos E próximos anos Gratidão A todos E um abraço gigante Estou aguardando Todo mundo aqui Em Alagoas Não era para ter vindo Esse ano Mas aí Mas aí A gente Adiou um pouco Miguel A gente vai ver Se vai ser Alagoas Ou se vai ser Portugal Mas eu adorei A ideia de Portugal Adorei É Aliana Eu quero dizer Uma coisa Para você Para Alantes Que Eu já disse E vou reiterar Vocês dois Foi Sem sombra de dúvida Foram Duas conquistas Que o ICP Teve E que vem Cada vez mais Consolidando Essas conquistas Pelo simples fato De vocês Serem Conectados Com A essência Com o propósito É bíblico Dizer que a gente Joga Sementes Em terrenos E esperamos Que esses terrenos Sejam férfios Durante esse ano De 2022 Nós jogamos Várias sementes Em vários terrenos Assim como O ano passado O ano retrasado Também E foi quando O nosso Embrião Começou A se mostrar Possível E Quando a gente Joga Essas sementes Em terrenos Férteis Dá no que dá Né No que aconteceu Aí Em Alagoas Essa regional Forte Preciente Que eu tenho Absoluta certeza Ainda tem muito A crescer Tem muito A realizar Pela força Que você E o Alandson Representam Para o ICP Alagoas Por esse Esse fundamento Que vocês têm Na vida de vocês Enquanto casal Enquanto família Então Muita gratidão A você Eu tenho certeza Que eu falo Também pela Celiane Quando olho Para vocês Como essa Essa conquista Então Muita gratidão Para você Para a Alandson E para todos Aí De Alagoas Eu tive Aí também Esse ano Fazendo Uma formação E foi incrível Me conectar Com parte Da sua equipe Foi muito Especial E eu disse Isso para vocês As meninas Que estavam conosco Lá Não sei se elas Estão aí Mas elas Na essência O propósito Que eu tenho Comigo Que é o propósito De transformar A vida das pessoas Então é muito claro Ficou muito evidente Isso para mim Além disso Você tem um cara Sensacional Aí do seu lado Que é o Carlinhos Que como eu falei Até para ele Eu queria Poder Replicar O Carlinhos Em outros lugares Com certeza Que nós Temos Uma produtividade Muito grande Nos outros lugares Então Receba o meu carinho Minha gratidão Nosso 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 carinho Nossa gratidão Nosso reconhecimento Nosso reconhecimento E que nós Estejamos aí Cada vez mais firmes Em 2023 Tá certo? É muito bom Quando o Mazulo Fala que Quando a gente semeia A gente semeia Em vários terrenos E a gente sabe Que a gente consegue Eu e o Mazulo Nós conseguimos Nos enxergarmos Em todos esses terrenos Por onde a gente semeia E para cada terreno Que a gente semeia E como a gente consegue Se enxergar Nesses terrenos A gente consegue Aprender Aonde essa plantação Ela Ela nasce Ou não E a gente sabe Que tudo é Como é Para ser E tudo está Também Como é Para estar E aí cada vez mais A gente vai compreendendo Que esse movimento E o que acontece Fora de nós Ele tem um único propósito Que é A nossa evolução O nosso crescimento A nossa possibilidade De nos sentirmos Cada vez mais Alunos Dessa ciência Chamada Vida física Vida emocional E vida espiritual Então Plantar em todos os terrenos E uns Darem Crescerem E outros Não E germinarem E outros Não Isso faz parte Do nosso crescimento O processo Nesse plano agora Faz parte É o que é Eu costumo dizer Que é o que é É Estamos juntos Estamos juntos Vamos para cima Olha Eu quero chamar mais pessoas Só que antes de chamar Mais pessoas aqui Para estar conosco Eu vou divulgar A primeira categoria Do prêmio Primeira categoria Do prêmio Seriana Vamos lá Regional 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 Primeira categoria Do prêmio Regional Foi que ganhou Esse prêmio Foi que ganhou O prêmio Quem você acha Que ganhou o prêmio Aliás Coloca no chat Aí galera Coloca no chat Quem vocês acham Que vai levar o prêmio Qual é a regional Que vai levar o prêmio Reciprocidade 2022 Coloca no chat Quero ver o chat Quero ver o chat Quero ver o chat Miguel Miguel Poliana A Poliana botou ela mesmo Claro Acerta Acerta Deixa eu ampliar Deixa eu colocar o chat Para todo mundo Ver o chat Rodando Quem será Quem será Quem será Categoria regional Quem ganhou o prêmio Quem ganhou o prêmio Celiana Quem foi Mais um Show Deixa eu colocar aqui O chat No Pronto Agora vai O que está acontecendo Por que ele não está Aqui Enquanto isso Deixa eu só colocar aqui O chat Gente Espera aí Que eu vou colocar na tela Vai escrevendo Vai escrevendo Vai escrevendo Ah Agora foi Pronto Agora está na tela aí Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que que veio Miguel Aracaju Ó Nossa Aracaju e Irapiraca Estão dizendo Miguel Miguel Narielso Quem diz Narielso? A Michele Poliana e Alantes Miguel Miguel Pela torcida Miguel está ganhando Poliana e Alantes Tem mais gente aqui Narielso Rio de Janeiro Boa noite Tem mais gente Muito bem Olha só Deixa eu falar um pouquinho Do prêmio Resprocidade Para ver se vocês Conseguem matar a charada O prêmio Resprocidade Ele nasceu De Um momento A qual nós estávamos Pensando Quanto Nós deveríamos Devolver Aquilo que nós estávamos Recebendo Tanto eu Quanto Celiane E a gente pensou Muito Sobre como nós Poderíamos De alguma forma Criar Um Reconhecimento Porque Nós já falamos aqui De ecossistema O ecossistema Ele se Perpetua Ele cresce Ele se mantém Quando um Cuida do outro E nós que Ensinamos E praticamos A constelação Familiar O pensamento Sistêmico Sabemos Da importância De pensarmos No equilíbrio Entre o dar E o receber Eu não posso Dar mais Do que a pessoa Pode receber Porque ela não vai conseguir Devolver Na mesma proporção Então tudo tem que ter O equilíbrio Da mesma forma Eu não posso Receber mais E dar menos Do que eu estou Recebendo Tem que haver Uma proporcionalidade Tem que haver Um equilíbrio Porque se eu Desequilibro Isso Vai reverberar Não apenas em mim Como nós estamos Num ecossistema Vai reverberar Em tudo Então o prêmio Nasceu justamente Com esse anseio De Entregar um Reconhecimento Por aquilo Que nós Recebemos Durante um ano Por isso nós temos Três categorias Basicamente As categorias Que sustentam Esse ecossistema Que é o ICP Categoria regional Porque se é os regionais Nós estaríamos Eu e o CLM Sozinhos Nesse processo Do ICP E não é o nosso objetivo Nunca foi o meu objetivo Caminhar sozinho Construir sozinho Sozinho Dá pra ir Dá Mas demora E não é seguro Eu quero ir acompanhado E bem acompanhado Então Os regionais Faz parte De um tripé O regional É um dos pilares Que mantém Esse ecossistema Funcionando E os critérios Para escolher o regional Mas o E aí Os critérios Antes de falar Dos critérios Eu quero só complementar O raciocínio Com relação As categorias Da mesma forma Assim como os regionais Nós temos a segunda categoria Que é Categoria vendedor A gente dentro do ICP Valorizamos muito A profissão do vendedor Afinal de contas Nós temos um seminário Para qualificar as pessoas E uma das qualificações É o reconhecimento Do próprio profissional Do valor que a profissão De vendedor tem Então a gente não maqueia A gente não chama o vendedor De Disso Daquilo De Enfim Nós tratamos as pessoas E todos nós Dentro do ICP Somos Vendedores Porque se a gente não vende Nenhuma profissão Sobrevive Sem a venda Então dentro Da nossa estrutura Todas as pessoas Merecem Serem reconhecidas Quando Conseguem Alcançar resultados Então Essa categoria É outro pilar Fundamental Da existência Desse ecossistema Que é o vendedor Que é a pessoa Que está lá na ponta Que está em contato Direto com o cliente E um outro pilar Não menos importante Na mesma proporcionalidade Mantendo a mesma proporcionalidade São os nossos Alunos Essa coisa de dizer Que o cliente É a razão De ser Ela Ela precisa ser Equilibrada A razão de ser Todo O cliente É importante Assim como O vendedor Assim como Os nossos Regionais Então Da mesma forma A gente Reconhece Os nossos Clientes Nossos alunos Que mantém Essa roda Girando Porque Nós Preparamos Os nossos Treinamentos Seminários Formações Pensando em você Que é nosso aluno Preparamos Todo o nosso trabalho Toda a nossa estrutura Toda a nossa entrega Pensando em você Que é nosso aluno E você Dá um voto De confiança Para a gente Na qualidade Do nosso trabalho Na entrega Na seriedade No compromisso Principalmente Na integridade Porque a gente Entrega aquilo Que a gente Fala Que entrega Até entrega Um pouquinho mais Então Nós também Colocamos A categoria aluno Para reconhecer A importância Que você tem Na nossa história Na nossa vida Nesse ecossistema Qual que é o critério? Critério de regional É a regional Que mais realizou Durante o ano Mais realizou Cursos Seminários Treinamentos Eventos Formações O critério Do vendedor É óbvio É aquele Que mais Trouxe alunos Para dentro Do instituto É aquele Que conquistou Mais pessoas Para estar Conosco Nessa família Que a gente Constrói a cada dia E o critério Para o aluno O aluno Que mais Fez Formações Fez cursos Fez seminários Então existe Uma estatística Feita Dentro do nosso sistema O nosso sistema O Cortex Que é o nosso sistema De gestão De todas as regionais Tem um Mecanismo De estatística Então a gente vai Avaliando Vendo as tendências As probabilidades De tal região De onde é que está crescendo De onde que não está Para a gente poder Cada vez mais Levar Ferramenta Para poder alcançar Os resultados Então o Cortex Me dá todos os anos Uma estatística E ele me traz Exatamente Uma radiografia Do que aconteceu Durante o ano Nosso pessoal de TI É muito competente Nesse aspecto Dito isso Só para vocês Entenderem Por que esse prêmio É justamente Uma forma Que nós Eu e Celiane Encontramos De dizer a você Regional Dizer a você Vendedor Dizer a você Aluno O quanto nós somos Gratos Em recíproco Por essa confiança Por esse trabalho Que a gente desenvolveu juntos Por essa conexão Que a gente desenvolveu juntos Então Vamos lá Falar para eles Celiane A primeira categoria Que é Categoria Regionais Né? Isso Categoria Regionais Quem será? E eu quero dizer Para vocês o seguinte Olha Todos os regionais Sem exceção São importantes Todos os regionais São merecedores Da nossa reciprocidade Só que a gente Tem que premiar um E o que a gente Vai premiar É aquele que mais Realizou durante Esse ano De 2023 Portanto Para receber Da categoria Regional Esse ano Ficou Com a regional São Luiz Do Maranhão São Luiz Do Maranhão Foi a regional Que mais Realizou Durante 2023 Então Eu estou aqui Junto com O pessoal De São Luiz Né? Estou aqui Junto com O Gacês Eu já Trazei o Gacês Para falar um pouquinho Para a gente Sobre A expectativa De 2023 Quero aproveitar E agradecer Aqui também A parceria A conexão O amor Desse cara Sensacional Que é Um pilar Forte Dentro do Instituto Que é o Negreiros Eu acho que Todos os regionais Todas as pessoas Podem Confirmar isso Negreiros É um cara Ponta firme Como a gente Fala aí Né Nariolso E que sempre Está Junto conosco Em todas as situações Agradecer também A Elinoglin Que é outra Ferramenta Poderosa De construção Aqui dentro Da Regional De São Luiz Agradecer também A Zenaide Que é a esposa Do Negreiros Também É uma terapeuta Sensacional Que está sempre Conosco Agradecer também O Gacês Também que tem Dado um apoio Significativo E agradecer Essa rainha Essa mulher linda Que eu amo Que escolhi Para viver Minha vida inteira Que é a Celiane Cabral E junto comigo Tem construído Essa história Então Regional de São Luiz Está de parabéns Por esse resultado Está certo? Então Foi a Regional Que mais realizou Evento Durante Este ano De 2022 Seguido Seguido Muito próximo Muito próximo Quase 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 Da Regional Lisboa Nosso querido Miguel Que eu aproveito E compartilho Do prêmio Reciprocidade Em nome Da equipe Aqui de São Luiz Com o Miguel Também Por ter sido Muito próximo Esse resultado Tá bom? Maravilha Celiane Quer falar Alguma coisa? Quero só agradecer E dizer mais uma vez Que tudo isso Só é possível Porque os iguais Eles se juntam É incrível isso Como os iguais Se juntam Quando a missão O propósito A intenção É cuidar De pessoas É ajudar As pessoas Então Não sei se o contrário É tão verdadeiro Assim Então Estar conectado Aqui em São Luiz Com o Garcês Com a Elinoglin Com o Negreiros Com a Zenaide É algo assim Que pra gente É muito amoroso É muito valioso E nós Temos hoje Uma harmonia Muito grande A gente Sente a dor Juntos A gente vibra Juntos A gente comemora Juntos Esse prêmio É Ele é a materialização De algo Que a gente Pode ficar olhando E percebendo Que a gente Pode materializar Sim Um reconhecimento Então Você Que não fez Essa quantidade De eventos Você está sendo Nesse momento Também Reconhecido Mas a materialização Desse reconhecimento Vai ficar aqui Na regional De São Luís Tá bom? Maravilha Eu estou muito feliz Por isso Porque eu também Contribuí Para esse resultado Eu não falei O nome dele Fala Gacês Boa noite a todos Noite de festa Noite de Comemoração Noite de realização E acima de tudo E acima de tudo Uma noite de celebração De algo Que Tem nos feito Muito Deixado Muito orgulhosos No primeiro momento Quando a gente É convidado Para ser regional A gente Alucina Imagina É um instituto Que é um instituto Que é um instituto Que é um instituto juntos nos eventos, só nos fortalece e nos enche de certeza de que o Instituto está no caminho certo. E nós, como regionais, nós, como alunos também, porque, no final das contas, mesmo a gente ensinando, a gente está aprendendo a cada dia. É impactante você estar realmente em sintonia, em sinergia com essas bênçãos que são vocês. Masul e Celiane. Então, assim, a gente sai energizado de cada momento que a gente compartilha junto e, assim, para 2023, sinceramente, eu não espero outra coisa a não ser de que algo impactante, algo maravilhoso, algo consolidador e muito do que Masul e Celiane têm buscado e têm semeado, os frutos vão vir. E são frutos que vão ser realmente muito valiosos, porque têm sido cultivados em solo fértil da forma correta, com a intenção, a intensidade correta, com o sentimento que a gente consegue sentir realmente que é muito poderoso. E, assim, o que temos nas mãos para oferecer é algo muito poderoso. E eu não vejo como vi algo diferente. Então, assim, 2022 foi maravilhoso, mesmo diante das adversidades, das intempéries que a gente sabe que todo mundo consegue viver, mas, assim, só, na verdade, serviu de base para um 2023 sem precedentes que a gente não imagina aonde vai chegar, mas só sabe que vai ser algo grandioso. Gratidão a todos, um feliz 2022 que está terminando e que 2023 seja, de fato, como tudo aquilo que nós estamos emanando aqui, nesse momento de confraternização e, principalmente, daquilo que a gente tem na expectativa, que a gente já desenhou, já imaginou, como o Mazuro, isso aí ficou impactado na minha memória, ouça os sonhos, sinta as sensações e veja as imagens. Então, é isso que já está na nossa cabeça, está no nosso coração e, sinceramente, é o que eu acredito. O ICP 2023 será um marco, não só aqui em São Luís, no Brasil e também na Europa, se Deus quiser. Gratidão a todos. Maravilha! Assim é. Muito bem, então, seguindo aí a premiação, Celiane, vamos para a categoria vendedor? Não, mas eu quero entregar o prêmio. Ah, simbolicamente, né? Ah, eu quero agora, em nome de todos, passar as mãos aqui, vou fazer igual o mestre. Esse prêmio é de todos que fazem da regional de São Luís o que está sendo construído, cada dia melhor. E eu quero ver, no ano que vem, eu não quero ganhar esse prêmio aqui em São Luís, não, hein, Desculpa o G6, mas eu quero que outra regional alcance esse resultado. Eu quero dar esse prêmio para outra regional, transferir esse prêmio para outra regional, tá certo? então vocês que são regionais aí, comece já a trabalhar. Para a gente poder divulgar a próxima categoria, categoria vendedores, eu vou fazer o seguinte, ó, de novo, coloca no chat aí quem vocês acham que vai ganhar. Vamos ver como é que está aí a torcida aí dos nossos vendedores. gente, fica aí um pouquinho que a gente fazer uma foto bonita, o pessoal tá, a gente já chegou, tínhamos quase 50 pessoas, era, chegamos a 50, agora estamos com 38, fica aí para a gente fazer uma foto final com todo mundo. Vamos lá, abelha, estou falando que é abelha, quem é abelha, meu Deus? Só pode dar abelha, quem é abelha? Abelha, abelha, Miguel, estou falando Miguel, Cristina Dias, ó, eu vou divulgar, antes de divulgar essa categoria, eu já vou dar um spoiler aqui, tocando uma musiquinha. Vamos ver se vocês escutam a musiquinha aí. que música é essa? Cadê a Malta, tocando a música? Cadê a Malta? abre as câmeras aí, Malta! É isso aí. Miguel, bota a figurinha, consciência. Consciência. bom, a musiquinha já denunciou, né, que vai para Portugal. Então, a vencedora Ana Cristina Dias! Cadê ela? É a abelha? Que abelha? Hã? Foi abelha? Foi abelha. Olá, olá, boa noite. Pronto, está chegando também. Não abuse. Não abusem do nome, hã? Olá, boa noite. Em primeiro lugar, obrigada por tudo. Este prémio não é meu, este prémio é da equipa do ICP Portugal, no qual eu faço parte, portanto, porque a nossa equipa que está a trabalhar em prol do ICP Portugal, não fui eu, apesar de ajudar muitas vezes os vendedores, mas eu só sou um nome e uma cara do ICP Portugal. Portanto, este prémio é para o ICP Portugal e na pessoa do Miguel Pesqueira. E por isso eu tenho muita gratidão ao Miguel, ao resto de toda a equipa, de toda a gente que faz parte da equipa, porque sem vocês nós não chegávamos onde estamos a chegar e vamos chegar muito mais longe. Como sabem, eu estou cá para aquilo que precisarem sempre e vamos, vamos para o ano, vamos, vamos, vamos bater os prémios todos. Outra vez, vamos embora. Receba, receba, receba. E aproveitem para refletir como é que está a vossa vida lá fora. Receba que é seu, não é? E acaba também sendo o seu também, não é, Vitor? O apoio aí é inevitável. Barriguitas, viva barriguitas. Ele denuncia os nossos alcunhas todas, pá, isto é degradante. Mas, temos que arranjar um pi, cada vez que o Miguel falar ou escrever é pi. Pô, o Mazulo só tem uma coisa a dizer, ele vai perceber, consciência. Saliane já pediu aqui, consciência, faz a hora que ela pede. Miguel, consciência. Maravilha. Cristina, muita gratidão a você, por você ter desconectado com o Miguel, com o ICP Portugal, você verdadeiramente representa aquilo que nós acreditamos que conecta as pessoas. A conexão que os nossos alunos aí em Portugal fazem com toda a equipa, você é um elo importante, saiba disso. Eu percebi em cada pessoa que eu tive contato aí em Portugal, o carinho que elas nutrem por você. O cuidado que você tem com os detalhes, com o próprio Miguel. Eu cheguei a te falar isso, que se o Miguel não quisesse mais você aí, que você arrumasse a mala e viesse para cá, para o Brasil. Então, você realmente representa uma entrega essencial daquilo que a gente acredita, em termos de missão do Instituto, de propósito do Instituto. Então, receba aí o meu reconhecimento de Saliane também, meu carinho e principalmente a minha gratidão e que nós possamos continuar juntos aí durante longos anos da nossa vida nessa missão aí de levar a evolução às pessoas e transformação às pessoas aí em Portugal. Está bem? Vamos com certeza, Masu, vamos, porque se o caminho nos junta a segunda vez na vida, é para a segunda, vai dar certo certeza. e muita gratidão a ti e a Saliane. Obrigada por tudo. Muito obrigada também, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. E agora, Masu? Agora vamos para a nossa categoria aluno. Mas antes da categoria aluno, como eu falei, nós tínhamos quase 50 pessoas na sala. Passaram, está tudo certo, as pessoas às vezes têm coisas a fazer, está tudo bem, final de ano. Mas eu vou pedir para a gente, antes de divulgar, para não perdermos mais ninguém para a foto, que a gente possa fazer uma foto bem bonita agora. Vamos? Vamos fazer uma foto para ficar registrado aí. Então, abre a câmera todo mundo, gente. Nós temos muitas pessoas de câmera fechada aí. Abre a câmera todo mundo para a gente poder fazer uma foto linda. Natasha, Wellington, beijo. Acabei de achar eles. Olha quanta gente linda aí, olha, todo mundo se escondendo. O Alantes está de câmera fechada, a Ana Bonita, a Ana Bonita deve estar no hospital, não sei, vou arriscar. Ana Ferreira, Elinoglin, abre a câmera, Elin, Firmino também, Helena Costa, Negreiros também está de câmera fechada, Valões, abre a câmera aí, gente, para fazermos uma foto linda. Olha o Alantes aí, Alantes, cadê aquele sorrisão que você tem? Olha só, rapaz, está vendo? Muito bem, está quase preenchido. preenchido. Firmino. Quase todo mundo. Pronto. Vamos fazer uma foto linda? Nosso arquétipo, né? Que a minha essência divina, saúda a essência divina de vocês, e a gente vai fazer aqui uma foto linda, peraí que entrou alguém aqui agora, para poder participar da foto. Prepara aquele sorrisão. Nossa, foto linda! Muito bem, muito bem. Então, dito isto, vamos para a nossa categoria aluno para finalizar a entrega do prêmio Reciprocidade. Do prêmio Reciprocidade. Não é finalizar a nossa contabilização. Está quase no finalzinho, gente. Quase acabando. Quase acabando. Quase acabando. Quase acabando. Então, segura um pouquinho aí, eu quero aqui uma salva de palmas de vocês para essa pessoa que se conectou com o ICP, viu no ICP uma virada de chave na vida dela, viu no ICP uma possibilidade de construir uma nova carreira profissional, e eu estou falando isso porque eu já tive em vários momentos com essa pessoa e que eu tenho absoluta certeza que todo aluno do ICP, todo aluno do ICP, se tivesse a oportunidade de conhecê-la, iria se sentir imensamente representado por ela, e eu já estou dando a spoiler aqui que é uma mulher, né? Pode ser uma pessoa também, né, Salina? Pode. Pode ser uma pessoa, não necessariamente uma mulher, pode ser uma pessoa, boa, né? Sim. Você conhece ela? Não. Não conhece ainda, né? Não. Ainda. Ainda não conheço. Pois é. Eu acho que sim. Não. Você não estava no... Não. Não vou falar. Mas olha, eu digo... Vamos dar o suspense. Eu digo com toda certeza, todo aluno do ICP que tiver a oportunidade de conhecê-la, vai se sentir representado por ela esse ano. Porque verdadeiramente ela representou a superação, enfrentou o fuso horário para concluir formações, enfrentou o que mais interessante, nós vemos uma experiência em que ela caiu de paraquedas numa das formações, achando que não ia ter resultado e ela se encontrou com a ferramenta. Ela chegou a verbalizar isso para mim. Então, eu estou falando de quem? De quem? Quem vocês acham que eu estou falando? Eu já vi aqui o pessoal falando no chat, várias pessoas. Suzete. Hã? Alguém falou aí? Suzete, Suzete. É a Suzete Duarte. Top! Cadê ela? Ela sumiu? Cadê? Ela fechou a câmera? Foi chorar. Cadê? Eu não estou vendo mais ela. Cadê você, Suzete? Ah, achei. Abre o microfone, Suzete. Suzete. Vocês estão em Londres, né? Tá funcionando? Agora sim. Olha aí. Olá! Gente, às vezes, duas horas da manhã a gente terminava a aula do BEC e ela lá, ativa, guerreira, funcionando. Fala pra gente, Suzete, como é que é receber esse prêmio É verdade, sim. Ocorreu um problema. Tente novamente. Estão me ouvindo, não estão? Acho que deu aqui um problema, mas acho que está ok. Então, olá a todos, eu sou Suzete, sou da equipa do ICP Portugal, para quem não me conheça pessoalmente. Foi, eu revi-me nas suas palavras, mas o verdadeiramente, porque foi um ano gigante. de muito crescimento, muita formação, de encontrar realmente aquilo que verdadeiramente me apaixona e continuar a ser um caminho. Por vezes, não é um caminho fácil e chegámos a partilhar isso mesmo. Nem sempre é fácil, mas é um caminho que nos dá sempre, todos os dias, força para continuar e ouvir, por exemplo, como há pouco alguns alunos a falar, principalmente alunos de Portugal e claro, também de outras áreas, mesmo os alunos de Portugal e cada aluno que nós trazemos e cada bocadinho de nós que damos a cada pessoa que vem para o ICP dá-nos força para continuar sempre. E realmente todas as formações que eu fiz deram-me um crescimento gigante e agradeço a ti, agradeço ao Miguel, agradeço a toda a equipa em Portugal também e a Celiane também que ainda não o conheci, mas vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente e continuaremos neste caminho sem dúvida nenhuma. Fiquei verdadeiramente lisonjeada e agradeço muito e vou festejar. Vou festejar muito. Obrigada. Receba, olha o Suzete! Precisa imensa. É. Suzete esteve conosco no Life Professional Coach, analista comportamental, no Business Executive Coach, no Pratício em PNL, no Master Pratício, no Renascimento. Participou também de alguns eventos aí com o Miguel, não apenas como equipa, mas também e veio fazer parte da equipa logo depois que ela se encontrou com essa missão, fez o LCP, depois fez o Mente Próspera com o Miguel, enfim. Então, vem aí ao longo da jornada dela, principalmente esse ano que foi quando a gente se conectou, se reencontrando profissionalmente, né? Você me confidenciou isso, né? Que estava buscando uma mudança, uma virada de chave profissional e você estava ali se preparando para trilhar esse caminho da terapia, como terapeuta, como coach, como mentora. eu quero dizer para você... Este ano vai ser verdadeiramente... Pois não. Este ano vai ser verdadeiramente mudança para mim, por isso, para mim e com toda a equipe do ICP, com toda a certeza acompanhar. porque é algo que eu faço questão e já várias vezes eu falei com o Miguel, quero muito continuar a crescer junto do ICP enquanto terapeuta, enquanto tudo aquilo que também, todas as formações que já fiz e mantendo sempre, claro, que esta esta parceria, digamos assim, com o ICP Portugal e é um orgulho. Claro que sim. O orgulho foi nosso. Obrigada. Quero agradecer pela confiança que você depositou na gente, depositou no nosso trabalho. Obrigada. Foi muito significativo. Aliás, você e todas as pessoas incríveis que eu conheci em Portugal, me conectei em Portugal esse ano. então foi muito significativo essa confiança que vocês depositaram na gente, acreditaram, estiveram conosco em todos esses momentos. Gratidão imensa e eu tenho certeza você vai construir aí uma história profissional muito bonita em Portugal. Seus pacientes, seus coaches, seus mentorados, eu tenho absoluta certeza serão bem privilegiados pela profissional que você está se tornando. Com qualidade, com ferramenta, com profundidade, você estuda bastante, você não é uma pessoa que se contenta com pouco. Eu percebi e cobra muito isso da gente que está ali compartilhando conhecimento com você. Então isso é muito significativo para nós do ICP. Ter você com a gente agora como parte da equipe. Então receba da mesma forma o meu carinho, o meu reconhecimento e principalmente a minha gratidão e acredito também que está a Seliane que está aqui do meu lado. Então é muito merecebendo o reconhecimento que você está recebendo. Está bom? Agradecidão imensa. Obrigada. Obrigado. Um abraço para o Marco. Eu sei que vocês estão em férias, estão em Londres, não é? Sim. Vamos amanhã para Portugal. Então curtam bastante aí. Maravilha. Estou muito feliz com esse prêmio. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos lá. Vamos abrir aí para as pessoas falarem. abram o microfone. O Edson quer falar, mas o... O Edson. Vai lá, Edson. Manda bala. A Virginha também, a Vicky. Diga, Edson. Não estamos te ouvindo, Edson. Oi, oi, oi. Está me ouvindo agora? Agora sim. Depois de você, eu vou para a Vicky, tá? Olá, boa noite a todos. Eu sou Edson Alves aqui de Aracaju, Sergipe, Nordeste, aqui do Brasil. É onde tem a cidade, a capital mais linda do Brasil é aqui, tá? Vocês que moram em Portugal, ao vir aqui ao Brasil, passa aqui em Aracaju. Vocês vão conhecer a orla mais linda do país. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, todos os regionais, Almazula, Celiane, por essa missão incrível que transmite isso para todos que aqui estão, para todos os nossos alunos, todos os regionais. Quero agradecer a minha irmã de missão, a Sandra Lucie, que está aqui conosco, e em especial o Léo Brandão, que é o Leandro, que está aqui também, conectado conosco. Está entrando para a nossa, entrou, na verdade, já para a nossa família de Ceper Aracaju para juntar a nós, fazer um novo projeto, um novo 2023. Já estamos com a agenda aí pronta para o hotel já, para realizar os treinamentos. Vamos ajustar os seminários. Com certeza, iremos contribuir muito com o crescimento do Instituto. Gratidão a todos. Um feliz no coração e um feliz 2023 a todos. Maravilha, Edson. Gratidão a você também, meu irmão. Estamos juntos. Você sabe disso, sabe do carinho, da amizade que a gente tem que transcende aí qualquer questão. Vamos para cima. Deus abençoe você, sua família, que vocês tenham aí um 2023 de paz, equilíbrio e prosperidade em todas as áreas. Tá certo? Um beijo para a Sandra também, para todo mundo. Como é o nome do rapaz que você falou? Leandro Brandão. Leandro Brandão também. Receba também as boas-vindas, Leandro. Meu carinho também. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai somar com o Edson e com a Sandra aí em Sergipe. Seja bem-vindo à família ICP. maravilha. Vamos à Vicky. Minha querida Vicky. Pode, Petrônio. Se preparando para virar Master Pratician. Eita! E olha como ela está. Gente, olha só a silhueta delas ali. Olha aí. Uma luz aí, hein? Nossa senhora. Maravilha. Diga, minha querida. Então, gente, boa noite. Eu sou de Petrolina, Pernambuco. E já conheci esse casal lindo através da internet. E eu me comprometi, disse ao universo, que eu ia encontrá-los. e assim foi. Foi mesmo. Eu cheguei bem fraquinha emocionalmente, até fisicamente. Mas o alicerce foi sendo construído. e o nosso encontro, ele foi marcante, transformador, renascedor. Eu vivo a PNL. A PNL transformou a minha vida até na minha silhueta. sem dúvida. Sem dúvida. Através do meu emocional, do meu espiritual, eu tenho conseguido equilibrar o meu físico. E isso é de uma gratidão muito grande a vocês dois, seres de luz, que o universo me apresentou, porque eu disse que eu queria, que eu precisava e que eu precisava e que eu merecia de prosperidade e de consciência, de viver consciente o meu presente, de deixar o que não era meu e carregar só o que era meu. E dia após dia eu venho vivendo isso. E agora vou ser Master Practitioning. Eu vou subir na minha vida. Junto com vocês. A gente escreve essa história juntos, com muita honra, com muito amor, com muito respeito e admiração que eu tenho a vocês. Um beijo na alma de vocês e de toda a família ICP, que eu também faço parte. Ai, que delícia. Maravilha, maravilha, Vicky. Beijo no seu coração, viu, Vicky? Beijo, Vicky. Vai ser muito bom te reencontrar no Master. O Master é sensacional, incrível. Quem está aqui que já fez sabe do que eu estou falando. É uma possibilidade de você realmente ir para um outro nível. Dentro do nosso Master, a gente não trabalha apenas as crenças. É uma das vertentes do nosso Master. A gente trabalha o que a PNL tem de verdadeiramente essencial, que é a modelagem. É o pilar fundamental da PNL. A PNL nasceu para isso. Ela foi criada nesse aspecto da modelagem. Então, a gente não pode pensar em subir um degrau na formação que não seja alcançar esse grau de conhecimento que é da modelagem. E, para isso, nós precisamos trabalhar as ferramentas que perpassam as crenças. Então, são três pilares fundamentais que nós trabalhamos dentro do nosso Master. Você vai se deliciar. Você vai crescer demais. Mais ainda do que você já cresceu. O Master é sensacional. Então, eu estou feliz porque você decidiu estar conosco nessa turma de janeiro. E é uma turma... O Master é um curso que eu entrego com muito amor, com muita dedicação, porque eu sei do resultado. O resultado é sensacional. Então, vamos juntos. gratidão pela confiança mais uma vez e por estar junto conosco nessa missão. Beijo. Fica bem. Feliz ano novo. 2023 incrível para você. Maravilha, gente. Para finalizar a nossa confraternização, eu quero trazer mais uma curiosidade para vocês, que é uma curiosidade que eu acho que diz respeito a todos vocês. como eu disse, tudo dentro do ICP tem um propósito, ele é devidamente pensado, ele é devidamente arquitetado, é uma peça de um quebra-cabeça que a gente vai colocando, antes de colocar é rapidado. Então, existe uma coisa muito importante dentro do Instituto, e eu já falei disso para vocês, até falei agora há pouco quando premiei a Suzete, que é a gratidão aos nossos alunos. dentro dessa construção de relacionamento com os alunos, existe uma ferramenta trabalhada dentro do Instituto que muitos dos alunos nem sequer imaginam, que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele é uma filosofia desenvolvida por um psicólogo havaiano que conseguiu através dessa forma de lidar com as pessoas, uma construção de um equilíbrio num lugar que era quase impossível. Não se tornou impossível porque ele conseguiu reverter. Eu não sei se vocês conhecem a história do Ho'oponopono, mas foi desenvolvido para tratar doentes mentais que eram criminosos. Então, eram pessoas de alta periculosidade, que eram praticamente esquecidas dentro de um manicômio penitenciário. E esse psicólogo havaiano desenvolveu uma forma de criar conexão com essas pessoas apenas pelo prontuário de cada um dos pacientes. Então, através desse prontuário, ele desenvolveu através de quatro frases ditas levar um equilíbrio para essas pessoas. Então, ele conseguiu transformar um lugar completamente caótico, que era esse manicômio penitenciário. Dito isso, o Ho'oponopono chegou na minha vida num momento em que eu precisava criar um certo equilíbrio entre as pessoas que eu trabalhava, de várias regiões, a qual eu comecei a praticar, levando essa energia, essa conexão energética para essas pessoas que trabalhavam comigo. Quando eu comecei a construir o instituto, eu incluí o Ho'oponopono dentro da nossa estrutura. De que forma? Quando o nosso aluno chega, existem informações a qual eles nos passam que são inseridas em nosso sistema. De maneira que eu fiz questão, e isso foi até questionado em alguns momentos na construção do nosso sistema de gestão de matrículas, por quê? Porque era um processo que, segundo algumas pessoas que não sabiam o que estava por trás, demorava muito, porque tinha que incluir os dados, as informações das pessoas, e muitas vezes as pessoas tinham que fazer isso um a um, sendo que tinham ali dados de dez alunos para ser inscrito no sistema, então a pessoa queria uma forma de fazer isso automaticamente, e aí eu expliquei para alguns, já falei disso em reuniões, então, cada pessoa a qual faz parte do staff, sobretudo os vendedores, os regionais, eles pegam os dados dos alunos e precisam inserir um a um no nosso sistema, porque isso é uma forma deles já criarem uma conexão com cada um de vocês, alunos, a partir daí você, como aluno, é colocado numa sala de espera, essa sala de espera está lá algumas informações e essas informações começam a ser compartilhadas com você na sala de espera. E essa conexão já se cria antes mesmo do treinamento. Então, essa energia emanada para o aluno é feita já a partir daí. Então, só uma curiosidade para vocês, para vocês entenderem que dentro do instituto não existe nada por acaso, é tudo pensado, tudo planejado, colocado no seu devido lugar. Então, cada aluno que chega na nossa plataforma é criada uma conexão antes dele entrar nas nossas salas de evento, nesse sentido. Então, o regional já começa a se conectar com a energia dos alunos, o vendedor já começa a se conectar, as equipes que preparam material, trachar, certificado, listagem, já começam a criar essa conexão, sempre levando essa energia pautado na filosofia do Ho'oponopono. Então, uma curiosidade para vocês guardarem aí no coração e entenderem, principalmente os vendedores que estão aí e alguns haviam me pedido para fazer de maneira mais automática, mais rápida, que o próprio aluno preenchesse lá o córtex, que fosse uma coisa mais direta. Então, tem carinho por trás, tem ciência embasando cada etapa a qual o aluno ao se conectar com o CP vive dentro da nossa estrutura. Então, só para vocês entenderem o funcionamento do Instituto. Não é, Selene? Isso mesmo, essa conexão ela se materializa quando você pega os dados da pessoa e cadastra ele no POP. É a materialização de um encontro que já aconteceu em outra dimensão, com certeza. E olha que coisa interessante, só para complementar, a primeira informação que vem é o número de CPF ou cadastro da pessoa aí em Portugal. Por quê? Porque esse número ele é exclusivo da pessoa. É único, né? É único. Não existe um CPF igual de outra pessoa. Não tem possibilidade, a não ser que você cadastre a pessoa usando o CPF de outro. Mas ainda assim, o objetivo não é esse. O objetivo é realmente começar a partir da pessoa, da unicidade que a pessoa é. Então, só para vocês colocarem isso no coração de vocês, tá bom? Finalizando, quero agradecer, queremos agradecer cada um de vocês, essa conexão, essa possibilidade de estarmos juntos nesse ano. Foi um ano de muitos aprendizados, muito crescimento, né, Serena? Exatamente, de muitos crescimentos. Quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento, mais uma vez, a cada um de vocês. Eu quero também deixar uma mensagem assim, que possa tocar, mas coloca naquela câmera ali, por favor, que possa tocar e que acessiva realmente como um alento, um acalento ou algo que pode, assim, ajudar você a finalizar esse ciclo de 2022 e iniciar o ciclo de 2023. Nós temos uma filha de 12 anos e ela está apaixonada pela leitura, né? Ela lê bastante, tem um nível de leitura já um nível elevado, fez pratiche com 11 anos e hoje ela falou uma coisa para mim, eu estava em casa, eu estava cozinhando e ela chegou e ela falou assim, eu quero conversar sobre esse livro que eu estou lendo. E ela começou a conversar e ela disse assim, mãe, tem hora que eu me sinto um pouco estranha. Aí eu falei assim, mas estranha como você se sente estranha? Ela falou porque eu sou uma pessoa que às vezes eu penso, como que as palavras conseguem mexer tanto comigo? Como que as palavras conseguem me deixar de uma forma que eu estou dizendo para você que eu me sinto estranha? E isso ficou reverberando realmente dentro de mim. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente não sabe utilizar essas palavras. Imagina quando ela tira toda a emoção da leitura só são palavras que estão ali no livro. Quando ela coloca a emoção isso gera dentro dela várias sensações, várias formas de sentir ao ponto dela não conseguir talvez transformar em palavras tudo aquilo e ela deu o nome que como que as palavras que fazem com que eu me sinta muitas vezes estranha. Então isso realmente ficou reverberando dentro de mim e eu pedi naquele momento que eu pudesse compreender o quanto as palavras são capazes de produzir prosperidade na nossa vida e na vida das pessoas. Então eu separei aqui quatro frases que muito me impactaram esse ano de 2022 e que eu fiz muita reflexão sobre elas. Um dia eu pesquisando um pouquinho mais sobre as diversas formas de reconhecer a espiritualidade eu peguei as quatro leis da espiritualidade na Índia e ficou muito forte isso dentro de mim. A primeira ela diz o seguinte que a pessoa que chega é a pessoa certa. A segunda é o que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. A terceira sempre que algo começa na nossa vida é na hora certa. E a quarta que eu achei brilhante espetacular diz assim quando algo termina termina. pra todos vocês um excelente um excelente ano de 2023 e esse ano de 2022 a gente porta a se despedir dele com muita gratidão e reconhecendo que quando algo termina termina. Um beijo no coração de vocês. Obrigada Amazulo. Obrigada por esse ano incrível que nós vivemos e eu tenho certeza que nós ainda vamos viver muitas coisas incríveis juntos. Um, dez, cem mil. Um, dez, cem mil. Um, dez, cem mil. Abre o vídeo da pôr, galera! cem mil. Um, dez, cem mil. Um, dez, cem mil. Um, dez, cem mil. Um, dez, cem mil. Dez, cem mil. Um, dez, cem mil. Um beijo pra todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Um, 2023 de prosperidade pra todos vocês, pra família de vocês, pra os amigos, pra o mundo inteiro. Beijo, galera! Tchau, até a próxima! Tchau! Tchau! Yeah